Alô, rapaziada, tá tudo bem? Boa tarde, estamos começando o nosso SBT Esporte com você. Clássicos nas semifinais do Paulistão, alguns estão felizes, outros estão tristes com os resultados. Descontentes até, né? Mas é isso aí, futebol é gostoso por isso, alegria de um, tristeza de outros. E tudo pode mudar porque ainda tem uma rodada no final de semana. Lembrando que a nossa promoção do livro foi estendida até quarta-feira, não deixe de participar. Nós vamos entregar duas edições, basta mandar uma frase usando o nome do programa, as duas mais criativas serão as vencedoras, tá? Na participação de hoje eu quero saber daqui a pouquinho, mas antes mostra o livro pra gente, Caio. Tudo bem, Caio? Boa tarde, boa tarde, pessoal de casa aí. Tá aí, todos os derbis, esse é o livro de todos os derbis de América e Rio Preto. Exatamente, muito bom, legal pra caramba, livro, bastante ficha técnica dos jogos, muito show de bola, pra quem gosta de futebol do interior. Eu tava dando uma olhada em 58, eu li uma partinha do livro ali, o América jogou pela primeira vez com o Santos em casa e empatou com o Pelé, viu? 0x0, ninguém conseguiu fazer gol. Muito legal a história, muito legal, muito gostoso a gente reviver tudo isso. Bom, e hoje a gente quer saber de você o seguinte, qual a mentira que você mais ouve no futebol? Qual a mentirinha? Vai, fala uma aí. Maradona melhor que o Pelé? Maradona melhor que o Pelé? Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira também. Porque hoje é primeiro de abril, né, rapaziada? Então dá pra você mandar pra gente aí pelo nosso SBT Zap, 18991437891. Legal? Pacana? Ah, tô com a cabeça inchada hoje, garoto. Tá inchado, hein? Até o Corinthians vai lá, pronta com o Santos. Podia ter deixado o empatezinho de 1x1, né? Tava de bom tamanho. Agora, bom, depois nós vamos comentar. Vamos ver primeiro como foi o jogo e depois nós vamos comentar sobre isso. Vamos lá, gente, os melhores momentos, não, os gols, você vai ver tudo aqui com o Corinthians e Santos e também o empate do Palmeiras com o São Paulo. Vamos lá. O Timão saiu na frente com o Manuel. O paraguaio Dernes Gonzalez aproveitou a bobeada do goleiro Cássio e empatou. Mas Clayson garantiu a vitória do Corinthians por 2x1. Ainda no fim do primeiro tempo, Danilo Avelar e Felipe Aguilar se chocaram de cabeça nesta jogada. O atleta do Santos ficou desacordado e foi levado de ambulância ao hospital. Segundo o clube, Aguilar já está melhor e passará a madrugada em observação. A partida de volta será disputada na segunda-feira da semana que vem no Pacaembu. O Corinthians vai jogar por um empate para chegar à final. No sábado, São Paulo e Palmeiras não saíram do 0x0 na outra semifinal. O Verdão até poderia ter aberto o placar, mas o árbitro voltou atrás depois de assinalar este pênalti de Reinaldo em Dudu. Vinícius Furlan consultou o VAR e anulou a marcação. Os times voltam a se enfrentar domingo que vem. Pois é, falando um pouquinho mais desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, a gente vai ouvir agora o Filipão. Ficou irritado, rapaz, com a maneira que o lance foi definido. Esse lance do pênalti aí na coletiva, ele estava uma pilha. Quer ver? Vamos ouvir. Eu já disse uma vez que não tenho o que falar. Vocês todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está lá na cabine. Se assobiar na cabine, o cara troca aqui e faz o que quiser. O árbitro não manda mais nada. Zero. Ele não toma decisão nenhuma. Porque ele está esperando que o lado de cima fale alguma coisa ou não fale. Ele não tem autoridade mais nenhuma. Zero. Então, não é por causa do jogo de hoje. É porque está sendo assim. está no rio, em tudo que é lugar. Ou eles colocam o VAR realmente para funcionar, de acordo com que o árbitro tenha a capacidade de ser árbitro e descida dentro de campo, ou ele, então, vai decidir pelos outros. Ou vai decidir pela televisão. E, se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Entenderam? Ok? Então, ok. Eu não tenho que... Se foi pênalti, se não foi pênalti, não vão nem discutir. Vão discutir que o jogo foi muito bom. Se vai o VAR... Não adianta. Quem tem que decidir são eles, jogadores dentro de campo. Jogaram muito bem, tanto o nosso time quanto o time do São Paulo. Gostei bastante das modificações do Mancini, a forma como o São Paulo modificou seu time. Ótimo ver o trabalho bem feito pelo Mancini e por todos os jogadores do São Paulo. E também ver a minha equipe trabalhando de uma forma também muito interessante da gente ver no Campeonato Paulista e, principalmente, também na Libertadores. Bom, Caio, eu vou dar a minha opinião a respeito da fala aí do Filipão. Acho o seguinte, o Filipão, ele está certo. Por um lado, ele está certo. Realmente, o árbitro não decide nada com o VAR. Porque não adianta a sua marcação. Se você interpretou dessa forma, você deu o pênalti, vai para o VAR. Quem vai decidir é quem está lá em cima. Aí, todos vão falar com ele, olha, pode voltar atrás, porque não foi pênalti. Não foi. A gente está vendo aqui, não foi, você pode voltar. Então, realmente, isso ele tem razão. Quem manda, realmente, é o VAR. Não é o árbitro, né? Não é a decisão dele ali. Na decisão, ele deu o pênalti. O pênalti tinha que ser cobrado, acabou. Mas o VAR entra em campo e, aí, realmente, ele fica bravo com uma certa razão. Porque quem vai decidir é, realmente, aqueles que estão lá em cima acompanhando pela televisão. É, o problema, Hernandes, é que o que não pode acontecer, o VAR, ele é um mecanismo de auxílio da arbitragem. A decisão soberana, ela é do árbitro, do juiz que está no campo, apitando o jogo. O problema é que tem árbitro, que a gente dá a impressão, que tem árbitro usando como muleta o VAR. Ele está na dúvida ali, ou ele não quer, ele fala, pô, esse lance aqui, será que se eu marcar sem pedir o VAR, vai dar problema? Vai ser discutido? Vou garantir, vou pedir. Aí acontecem os lances, por exemplo, o gol do São Paulo, do Pablo, que não pediram o VAR, né? Pelo que eu vi no jogo, então, assim, está num período de adaptação. Mas eu acho que falta melhor definir, melhor como usar o dispositivo. Tem árbitro usando o VAR como muleta, e não pode, não tem como. O Felipão, em partes, ele está certo, sim. Eu também concordo com ele. Agora, você falou uma coisa certa, é verdade. Se todo mundo está assustado, você imagina o árbitro, ele está assustadíssimo, ele sabe que ele... E se eu cometer o erro aqui, não chamar o VAR, depois a TV ficar mostrando constantemente que eu errei. Exatamente. Então, isso é complicado, né? A gente entende que muitos lances são interpretativos, como o próprio pênalti que foi discutido em cima do Reinaldo, que o árbitro depois voltou atrás, mesmo vendo as imagens. Ali é um lance que deve depender da decisão dele, ele achou ou não achou o pênalti. Não dá para você falar, ah, foi pênalti ou não foi pênalti. Aquele lance ali, existe o contato, mas ele é muito interpretativo. Agora, você querer usar o VAR para justificar, ou até ficar com medo de ter autoridade para apitar o jogo, aí eu discordo também. Verdade, você tem razão. Agora, e esse São Paulo, hein, rapaziada? Eu sei que é de repetócio para o tricolor, como o meu amigo Califa aqui, que é São Paulinho, rapaz, daqueles roxos, como a gente diz. A gente vai ver agora o que o Wagner Mancini falou, porque todo mundo ficou assim, assustado com o São Paulo, achava que o São Paulo não chegava e tal. E na SEMI, ele mostrou o futebol, foi bem com a garotada e o Mancini está satisfeito. Você viu que até o Felipão gostou de São Paulo. Ele falou nada. Ótimo. É, na fala dele, olha, ele mudou bem, então elogiou a Mancini. Vamos ouvir. Sinceramente, diante do que eu vi no jogo de hoje, não. Eu acho que as equipes se equiparam. Acho que vai ser um outro jogo nesse molde, com oportunidades de ambos os lados. Talvez o Palmeiras, pelo fato de jogar dentro do seu estádio com a sua torcida, tenha um pouquinho mais de força ofensiva. Mas eu vejo o equilíbrio. Eu vejo uma grande oportunidade do São Paulo, de repente, bater um carimbo que houve uma mudança de fase, que houve uma mudança em tudo aquilo que a gente já viveu esse ano. Porque foi muita pressão, foi muita cobrança. Então, nós temos a possibilidade, diante de um rival, na casa do rival, de estabelecer a nossa vaga final do campeonato. Então, isso é uma coisa muito importante. E sobre a base, é lógico que todas as equipes querem ter uma base que possa ser o sustentáculo do clube. Porque a venda de jogadores é exatamente aquela parte do orçamento de qualquer equipe que faz diferença. Então, quando você tem uma base boa e você pode vender jogadores, você usa os atletas, você vende os atletas e tem ganho com isso, você consegue valorizar aquilo que você fez em casa. Acho que a base do São Paulo é, nos últimos tempos, uma das melhores do Brasil. Até pelos atletas que a gente vê tendo destaque, não só no São Paulo, mas também fora, no exterior. Então, acho que é uma forma inteligente, sim, de se formar e de se perpetuar uma equipe grande. Certinho, Mancini. Certinho. O São Paulo realmente jogou bem. A meu ver, jogou bem. A molecada está jogando direitinho. Se o São Paulo continuar assim, é evidente que ele vai dar trabalho. E esse empate, esse empate 0x0, ele deixa muito aberto, né? Ao contrário do Corinthians, que venceu por 2x1. Mas o empate 0x0 deixa aberto o jogo. É a mesma coisa que você terminou o primeiro tempo, está 0x0, você vai para o segundo para ver quem é que vai levar. Então, por isso que eu acho que o São Paulo, da maneira que jogou, ele foi muito bem contra o Balneiras. Nem eu esperava tudo isso. O São Paulo foi bem. Acho que não só o empate, mas também o jeito que o time jogou, né? O jeito que o São Paulo jogou. O São Paulo poderia ter vencido a partida. Jogou, cumpriu o dever de casa de jogar como mandante, propor o jogo e buscar o resultado. Acho que faltou ali o último passe. O São Paulo, de repente, definir bem uma jogada. O Pablo estava num dia bom, mas a bola não entrou. Sabe aqueles dias que você joga bem e a bola não entra? A defesa do São Paulo muito bem postada. Tomou dois gols em quatro jogos só. Nos últimos quatro jogos, só dois gols tomou. Então, assim, você vê a evolução do São Paulo no momento decisivo do Campeonato Paulista. É um momento que realmente pede isso, né? Com jogadores jovens jogando bem, com o time tendo mais velocidade pelos lados do campo, propondo mais o jogo. Então, acho assim, o empate deixa aberto. Apesar de eu ver o Palmeiras dentro de casa, pelo fator casa, com torcida única e tudo mais, ser favorito. Imagino que o Palmeiras vai propor, mas o jogo vai para cima. O Palmeiras tem um poder ofensivo muito forte. Mas é aquela. O São Paulo também, se fizesse jogo agora com a estreia do Cuca, que o jogo da volta já deve ter o Cuca como técnico do time, é um fator definitivo, assim, é um fator decisivo para, de repente, subir a moral do time, né? O São Paulo ganhou a disputa com o Palmeiras com relação ao Pato. Então, assim, são vários fatores que estão beneficiando o São Paulo para acreditar e para buscar o resultado. No momento que o São Paulo mais precisava, né? Exatamente. Desse incentivo, desses garotos que estão começando. Então, nesse momento é que a gente vê o time do São Paulo crescendo. Por isso que esse empate 0x0 deixa tudo igual, mesmo com uma ligeira vantagem do Palmeiras, porque vai jogar em casa, vai jogar na sua casa, é totalmente diferente, com a torcida toda do lado dele. Então, realmente, fica um pouco diferente. Tietê também no São Paulo, agora há quatro anos. Pois é, e com o Pato Hernandes voltando, o São Paulo pode brilhar também no Campeonato Brasileiro. Mas estamos falando ainda do Paulistão. Você deve estar em casa e falar, o Hernandes é santíssimo, ele não vai querer mostrar aí, não quer falar sobre a vitória do Corinthians e coisa e tal. Lógico, vou falar. Calma, rapaziada. Calma, tudo tem seu tempo. Já, já, no segundo bloco a gente fala sobre isso, tá bom? Agora eu tenho um recado especial para você de casa. Vamos lá. Oi, Hernandes. Estou aqui para falar do mictório ecológico da White Cream. O que é esse mictório ecológico, Cidro? É uma novidade no mercado. Muitos não conhecem. E agora, com a sua fala e com o seu programa, tenho certeza que muitos vão conhecer. Esse mictório não usa água. É isso? É uma novidade, Hernandes, que nós temos que preocupar no futuro, que é a água. Hoje, a nossa necessidade é muito importante. O meio ambiente nos cobra. E esse mictório não se usa água e não tem cheiro de urina. Olha só! O mictório ecológico da White Cream não usa água. Por isso, ele economiza até 100 mil litros de água por ano. É um investimento que sua empresa precisa fazer. Você que tem um bar, um restaurante ou qualquer empresa que tenha mictório, mude hoje mesmo. A gente tem que apostar em produtos que realmente protejam o meio ambiente. Em Araçatuba, você encontra o mictório ecológico da White Cream, na Avenida José Ferreira Batista, 3037, do Jardim Ipanema. Os telefones estão na sua tela, 3621-7597. WhatsApp, 1899150-4456. Mictório ecológico é o White Cream. E então, rapaziada, estamos de volta agora sim. Respira, você que é corintiano, está todo feliz com os dois a um do Corinthians. E a gente vai falar do Corinthians agora, desse grande clássico de ontem. Assistiu o jogo inteirinho, viu, Caio? Nós vamos comentar, rapaz. Foi bom no primeiro tempo. Segundo, com aquele gozinho que nós entregamos lá. Foi brincadeira, viu? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o Carilli falou, depois do jogo, como é que ele viu essa vitória do Corinthians, 2x1 em cima do Santos. Vamos lá. É um time perigoso. É um time que evita cruzamentos na área, porque os seus atacantes não são jogadores de bola aérea. Eles procuram passe. Então, a gente tem que estar muito concentrado em cruzamento rápido pelo chão, ou passe para trás, para a entrada dos meias do Santos. E eu já fiz isso também aqui no Corinthians, ano passado, quando a gente jogou com o Rodriguinho e o Jadson, também a gente evitava esses cruzamentos, porque a gente não tinha um jogador como referência, que nem é Gustavo, que nem é Ju, que nem é Mauro. Então, essa é a ideia do Santos, e a gente conseguiu anular bem, fechando bem a entrada da área. Eu coloco aí vários jogos, cara. Os dois jogos contra o Racing foram que exigiram demais da dupla pelo conjunto do Racing. O jogo de 0x0 contra o Santos também. Não tem jeito, mas quando a gente pega adversários de qualidade clássico, o adversário vai ter chance, senão o futebol está errado. E muitos gols se falaram da zaga, da zaga, da zaga, e muitas bolas não entraram no setor da zaga. Até mesmo o empate lá de 1x1 com o Racing foi um caso, a zaga, mas espera aí, o escanteio do gol que a gente tomou contra o São Paulo, não foi, foi em cima do triângulo. Lembrando mais aqui, o gol contra o São Bento lá no empate também, uma bola de segundo que não era da dupla de zaga. Então, quando fala gol, gol tomado, culpa muitas vezes muitos zagueiros, e não é muitas vezes. Então, eu trabalho com correção, confio demais nos dois. A gente tem muito que melhorar ainda, estamos num processo de pouco treinamento, mais conversa, mais entendimento já está legal. E eu confio muito, e a gente está chegando nos nossos objetivos com os dois jogando. Está aí. Olha, o Cariri falou uma coisa que é interessante, né? Treinador é assim, parece que não, mas ele observa o jogo. Ele está sempre vendo o jogo dessa forma. Ele sabe que o Santos não tem os atacantes altos, porque Derniz é baixinho, Soteudo, o que mais nós temos ali? Cueva, todo mundo é pequeno. Sim. Na estatura mediana, vamos dizer assim, estatura mediana. E com isso, realmente, eles evitam de cruzamento dentro da grande área. Mas o baixinho fez o gol ainda, rapaz, porque não falha do Cássio. Se o Cássio não falha, de repente o gol não sairia. Porque o Derniz também não tem toda essa altura, né? Está tudo normal. Ele viu o jogo de uma forma que nós também vimos. Está certinho. Acho que o São Paulo disse depois do jogo, o Hernandes, que o Corinthians jogou como quis. E acho que a definição é perfeita. O Corinthians entrou para jogar, para propor o jogo, para atacar, principalmente pelos lados do campo com o Clayson. Mas também para proteger, principalmente, a parte central do campo. O Santos tentava entrar muito pelo centro do campo, pelo centro do campo. E o Ralf protegendo. O Corinthians conseguia neutralizar muito o ataque do Santos, que é um ataque rápido. E tentava fazer a triangulação de passos ali. Não deu certo. Segundo tempo tentou pelo lado do campo. Também não deu certo. Acho que o Corinthians é um time que entende as limitações dele e tenta jogar em cima do adversário. Ele busca jogar na fraqueza do adversário. E tem dado certo ultimamente. O Corinthians está com o time, jogadores que até então eram questionados, Clayson, Manuel, Avelar. O Carilli bancou esses jogadores, recuperou esses jogadores. Hoje eles são essenciais. O Manuel ontem jogou muito bem. E acho que foi um dos melhores até jogos dele com a mesa do Corinthians. Eu gostei muito do jeito que ele jogou. E o Clayson, sem dúvida, está sendo... Ele é muito forte no contra um, né? Está sendo essencial para o time nessa fase, né? Está sendo diferencial do Corinthians ofensivamente. Você falou do Sampaoli. Então, é importante a gente ouvir o Sampaoli agora para saber como é que ele achou. Na verdade, a gente sabe que ele falou o seguinte, né? A falta de atitude do time do Santos. Ele não gostou que faltou atitude para o Santos. Naquele... Como é que é? Sei lá, o espanhol dele bem misturado com tudo com argento. Não dá para entender direito. É, porque ele passou por tantos lugares, né? Que ele mistura tudo. Dá uma misturada. Virou uma misturada. Um portunhol, eu acredito que seria isso mesmo. Vamos ouvir. Não, porque o plano do partido era ter a cueva de falso 9 para ter o controle. Jugar com Sánchez aberto junto com Derlis. A verdade é que não vimos muitos argumentos ofensivos no primeiro tempo. Então, tivemos que mudar de plano de partido. Não resultou, tampouco, o plano de partido do segundo tempo. Toda responsabilidade da projeção e de que maneira com os jogadores que temos podemos fazer daño a um Corinthians que defende com muita gente e muito bem. Porque em mérito do rival, que por isso, reitero, para mim, a clave do análise é que se jogou como que fez Corinthians. Ou seja, como Corinthians prevaleceu, ganou muito bem o jogo porque nos neutralizou, não nos atacou, mas sim nos incomodou no partido e nós não tivemos resposta. Então, ante essa realidade, em mérito do rival e incapacidade nossa para poder gerar ataques, mais ainda tendo, em algum caso, a pelota, e ainda mais tendo a possibilidade de ter mais jogadores em campo rival. Mas isso não era um indicativo de que podamos ser melhores. Hoje não fomos melhores porque o rival se impôs com a sua ideia. É o que ele está dizendo. Dá para entender, né? Dá para entender mais ou menos. É, dá para entender mais ou menos. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte, que faltou realmente a atitude para o Santos e ele está dizendo que o rival foi bem, né? Ele está falando que a marcação do Corinthians foi boa. Então, isso, como ele não tinha condições de chegar até a área, principalmente no primeiro tempo, o Santos, ofensivamente, no primeiro tempo, não existiu. Um time que ficou 67% com a bola. Sim. Mas ficou com a bola, né? Tem sido característica dos Jogos Corinthians. É, mas agora, ficou com a bola, mas chegar até o gol, ter uma jogada diferente, se você falar quase gol e tal, de matar o narrador de raiva, que às vezes até você pensa que é gol e não foi, isso não teve. Tem sido característica, né, dos Jogos do Corinthians, isso é dar a bola para o adversário jogar. A gente até comentou durante a fase de... Desculpe, a primeira fase do Paulista, que o Corinthians estava dando muita bola para o adversário. E o adversário conseguia propor o jogo até próprio dentro da casa do Corinthians. Agora, fazendo a leitura e olhando até como o Corinthians está jogando contra os clubes maiores, os quatro grandes, o Santos teve o Clássico, agora mais outro jogo, a gente vê que é característico do Corinthians isso. Talvez até proposital. O Corinthians dá a bola para o adversário, como se defende bem, não toma susto e joga nos contra-ataques. Se aproveita ali da velocidade do Clayson, da velocidade, às vezes, do Pedrinho quando joga, do Gustavo numa bola aérea. Então, o Santos não conseguiu criar uma alternativa para isso. E agora, falando do jogo da Volta, é no Paquembu. Apesar de ser torcida única, o Corinthians está acostumado a jogar no Paquembu também. Eu imagino que se fosse na Vila, aquele Caldeirão, aquela coisa, eu acho que o Santos teria mais chances, não que não tenha, eu acho que está aberto ainda, mas o Santos teria mais chances de vencer o jogo e de conseguir se classificar. Vai ficar difícil, vamos ver. Verdade, e o jogo realmente que você falou vai ser no Paquembu. Mas vamos voltar para o telão aqui, Caio, só para a gente colocar a tabela dos dois jogos aí da SEMI e o dos outros que vão acontecer. São Paulo 0, Palveira 0, foi no sábado, às 18 horas, lá no Morumbi. Corinthians 2, Santos 1, o jogo foi ontem na Arena Corinthians, público fantástico lá, e o Corinthians acabou passando pelo Santos. Os dois próximos jogos, aí o torcedor estranha um pouquinho, porque poderia ser sábado e domingo, não vai ser. Palveiras e São Paulo jogam no domingo, na Arena, a partir das 4 da tarde, quer dizer, o Palveiras vai decidir a sua classificação para a final dentro de casa, e o Santos joga com o Corinthians no Pacaembu, às 8 da noite e em uma segunda-feira. Em uma segunda-feira. Então veja você que esse Santos e Corinthians só para a segunda. O presidente do Santos, Carlos Pérez ficou bravo e coisa e tal, marcado na segunda-feira, mas a federação entendeu assim, Horário ruim. É, horário ruim. Mas eles estiveram lá no Conselho Arbitral, não é, para definir isso. Não há o que reclamar. Reclama, mas não tem o que reclamar tanto. Bom, hoje no José Maria de Campos Bahia e Mirassol, às 8 da noite, a gente vai ter a primeira partida da semifinal do Troféu Interior. O título do Troféu Interior garante uma vaga na Copa do Brasil. Olha que legal, de 2020 para o Mirassol, a vaga é importantíssima, já que o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O treinador Luciano Deitos deverá manter o atacante Rodolfo, que foi o autor dos dois gols no último jogo. Mesmo com a partida sendo na segunda, a expectativa de um bom público, porque o Mirassol continua com o projeto Futebol Sustentável, onde, Caio, um torcedor pode trocar duas garrafas por um ingresso. Cinco mil ingressos estarão disponíveis para troca. As trocas poderão ser feitas até o início da partida. Olha que bacana, tem que participar, né? Você vai lá, entrega duas garrafas pets, e aí você ganha o seu ingresso e vai lá torcer para o Mirassol. A nossa equipe, a equipe do SBT Esporte, vai estar lá. Amanhã a gente vai trazer tudo desse jogo para você aqui, tá bom? Você que é de Mirassol, que é de São José do Rio Preto, dessa região, acompanhe com a gente. Vem para cá que eu tenho um recadinho especial que eu falo sempre aqui, e é importante demais para você que, de repente, está construindo e reformando. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. Gente, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. E, além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. É só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Legal? Hoje nós estamos, você de amarelo e o de verde, aqui, porque a gente fala da Seleção Brasileira Sub-17 agora. Exatamente, combinando. Vamos falar. Só para dizer, rapaziada, que nós estamos... Dão um abraço para o Paulinho, para a Dani, né? Pessoal que está sempre nos acompanhando aqui. Nós estamos com a Dubai Homem, que veste aqui a nossa equipe esportiva. Show de bola, muito bom. Show de bola, muito legal mesmo. Na sexta, nós mostramos os gols da Seleção Sub-17. E quem marcou o último gol foi o zagueiro Henry, que pertence ao Palmeiras e esteve jogando, olha ele aí, no Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira no Peru. Ele era satubense, gente, sabia? Começou a jogar pelo América do bairro Santana, foi treinado aí pelo meu amigo Mané, lá da Santa Casa, e pelo Flávio Tada. O Henry tem mais dois irmãos. Um deles joga na base do Grêmio. O Brasil acabou sendo eliminado no fim de semana, mas já está classificado para o Mundial. E o Henry, com certeza, vai estar presente na competição. Parabéns, Henry. Quando estiver por aqui, venha participar do nosso programa. Legal? Só para lembrar, Caio, que esse menino aí, o Henry é fantástico, um grande garoto, tem muito futuro pela frente, e a gente torce para que possamos tê-lo aí no mais breve possível, quem sabe, jogando, se destacando aí no Palmeiras. Exatamente. Vamos aqui para o telão, rapidinho. Olha eu aí, sabe quem que é esse garoto? Quem que é? Esse garoto é o Gabriel. Deixa eu mandar um abraço para o Gabriel. É filho do meu amigo Fábio. Ele é de Jales, rapaz. É um garoto fantástico. E torcedor de São Paulo, está vendo? Torcedor de São Paulo. Um abração aí para o Gabriel também. Um abração para você, Gabriel. Já terminou? Terminou o programa? Não é possível que nós já terminamos o programa, é verdade? Está vendo? O pessoal está dizendo o seguinte aqui. Já está chamando. É. Vai lá, pode ir embora, que vocês já falaram muito e tal. Corinthians ganhou, Santos perdeu. Não tenho que chorar, não tenho que reclamar, porque o Coringão mereceu. A Mira Filizola está chegando com o SBT em você. E a gente volta amanhã. Aliás, amanhã vamos falar de segunda divisão, viu? A Série 2 do Campeonato Paulista está muito legal. Vai começar agora o Mata Mata, vai estar legal. Mirasol também, semana vai estar boa. Vai estar boa, vai estar boa. A gente tem o VT completo amanhã. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Mata 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 M